Tem um Tiranossauro Rex, um Uta e um Carnotauro ali na frente, inclusive o Rex tá vindo na minha direção. Vamos ver se ele é amigo. Ó, ele parou ali também. Manda amizade. Manda amizade pra ele. Vamos seguir então os seus caminhos. Tô de olho em ti, hein? O cara pode querer se virar e atacar a gente. Pô, eu tô com fome, então o que eu vou fazer? Ó, ele deu um grito ali. Ah tá, achei que era ameaça. O que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, né? Aproveitar que os caras estão cansados devido à travessia. E vamos capturar um deles, né? O outro ali já se levantou, já ficou com medo. Vai ser se Uta mesmo. Ó, o Tinha. Agora, vamos pegar. Ah, já era, galera. Eu perdi os dois. Não tinha o que fazer. Ó, me ameaçou o Carnot. Ameacei ele. Agora pra alcançar vai ser difícil, galera. Perdi aqui. Fui dar uma brincadeira e acabei perdendo. Ah, se bem que o Uta... Ó. Se bem que o Uta ainda quer. Não consegue, né? Chega aí, Utinha. Calma. Aí, ó. Ó, ó, ó. Foi. Toma. Peguei. Peguei, peguei, peguei. Ah, quase, galera. Quase, quase. Isso. Vai pra lá. Corre. Aproveita a sua liberdade, Uta Raptor. Cadê a costa pra ele, ó? Ele vai dar bobeira. Eu tenho certeza. E ele tá me ameaçando. Em posição de bote ainda. Chegar mais perto aqui. Dá um giro. Ó. Tá de frente pra mim. Tamo chegando. Calma, galera. Paciência. Arte da guerra. Na cautela. Enfim, eu quero frisar hoje sobre paciência. Ó, o Spinosaur acabou de gritar. Ó, o Uta, ele vai se virar daqui a pouquinho. Vem que pega ele. Ó. Se prepara. Olha o que que eu tô vendo daqui. Ih, tem três Uta Raptores lá na frente. Ih, rapaz. Será que sou amigo dele? Eu acho que são. Tão vindo pra cá. Ó, não. Trouxe amiguinhos, Uta Raptor. Vou pegar, ó. Eu vou fazer ele pra lá agora. Se prepara. Ó, tão chegando. Vou capturar, vou capturar. Tá chegando, tá chegando. Chegaram, então. Caraca. O cara chegou e me deu uma mordida. Que audácia. Ah, agora que tá com teus amigos, eu tô vendo, né? Ué, não tava com medo? Aí, ó, mordida. Ó, mordida. Pode vir, pode vir os Uta. Pode vir todo mundo. Aí, ó, vou morder. Esse aqui já era. Esse aqui já era, galera. Conheço. Já era. Falei que conheço? Aqui ameaça. Ameacei. Mandando embora já. Querem lutar ainda? Querem lutar ainda? Então vamos lutar. Vamos lutar pela carcaça. Aí, tá vindo. Aí, ó, 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 ó. Morri. Já era também. E aí? Vou encarar? Esse aqui eu dei uma mordida pela perna, né? Aí, mais uma ameaça. Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Aí, toma. Aí, foi, foi, foi. Peguei. Ah, quase peguei, velho. Toma. Aí, ó. Aí, aí, aí. Não. Eu não consigo colar. Ah, mas esse aqui a gente pega. Ó. Toma. Só se ligar, só se ligar. Só se ligar. Posiçãozinha. Ó, posição. Peguei. Como é que não pegou isso? Nossa. Mordida. Calma. Aí, ó. Toma. Aí, quase, quase, quase. Aí, quase que ele passou também. Ó, os caras, velho. Não sai de mim. Aí, ó. Aí, aí, aí. Toma. Aí, ó. Vou pegar. Vou tentar pegar pela perna que nem eu fiz antes. Foi. Consegui. Ah, devia ter sacado essa. Agora só falta aquele. Ameacei. Vamos ver se ele vai sair. Não saiu. Caraca, eles vieram. Os quatro vieram pra cima de mim. Os quatro, velho. Eu vou tentar morder também pela perna. Vamos ver se a gente consegue. Já era. Aê. 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 Consegui derrotar os quatro Uta Raptors. E uma batalha sinistra. Com paciência, estratégia. Tudo bem, né? Que eu estou com três de sangramento. Mas, pelo menos, a gente conseguiu aqui derrotar os quatro. Foi uma batalha boa. Vamos deixar ali agora pro Gigantossauro, caso ele quiser. Já acabar aqui com a carcaça de um dos Uta. Ó, já foi. Vamos começar aqui agora. Ó, o cara ali, ó. Mandar amizade pra ele. Vamos ver o que ele vai fazer. E aí? Amizade ou nem? É, manda amizade. Beleza. É. Se mandasse ele um agressivo ou não mandasse nada, eu já ia pra cima. Pronto. Comendo mais aqui. Agora eu deito. Recupero aí os meus três de sangramento. E já era. Eu acho que tá ficando noite. Então, na verdade, eu não sei. Não sei se tá ficando noite. A gente tem um tempinho ainda. Só comer mais um pouco. Já vai acabar isso aqui. E o cara deu umas mordidas, ó. Ficou em decomposição lá do outro lado. E aqui já acabou. Mas eu vou deitar e descansar. Olha, acabou de chegar aqui um Carnotauro. Tá passando correndo. Nem deu bola. Só saiu correndo mesmo. E tá chegando mais um Gigantossauro. O que é meio preocupante. Porque pode ser que ele não seja amigo. E tá vindo uma outra coisa ali na água. Será que é um Uta? Não, não parece um Uta. Parece um Sukumimo, na verdade. E lá do outro lado tá vindo outra coisa também. Tá chegando aí, ó. Tá vindo. Carnotauro já tá lá longe. Enquanto isso, tá chegando mais carnívoros. Eu tô bem aqui na travessia, né. Então é normal mesmo ter vários tipos de dinossauros passando por aqui. Mas é uma quantidade bem grande de carnívoros, principalmente. E eu tô vendo um Shant, ó. Falando carnívoro, pelo menos um herbívoro. Eu tô vendo lá. Ó, o Sukumimo tá por aqui, ó. Ele deitou, eu acho. Tá ali junto com o Giga. Ah, peraí. Aquele Giga lá é o... Ah, aquele Giga é o mesmo que tava comendo aqui do lado. Tá. Tá de boa, então. Por enquanto. Ai, que susto. Que susto, hein. E ele tá vindo aqui, ó. Tá chegando. Acho que ele vai comer a carcaça dos Uta. É, vai comer. O outro Sukumimo tá mandando amizade desde lá de longe. Vamos dar aqui mais uma amizade pra ele. Aproveite, carnívoros. Podem aproveitar. Comam tudo. É, demora. Eu nem preciso mesmo. Só tô precisando de água aqui. Ó os cara. Já vão comer tudo mesmo. Deixa pra mim, ó. Amigo aqui, ó. Amigo. Ó, não chega muito perto. É, é, é. Sai. Vai pra lá. Vamos ver o que ele vai fazer. Ai, não. Ó, mandou ameaça. E o outro mandou ameaça. Sério? Não, acho que só vão embora. É, acho que só vão embora. Vamos comer aqui. E tá chegando um espino furioso lá no fundo. Vamos devorar a carcaça. Ó, isso ali. Ó, outro. O espino tentou pegar o sucumimo. O espino tentou pegar o sucumimo, cara. Passou do lado ali, tentou morder. E tá indo atrás, ó. E o Giga tá indo também. Eita, nossa. E agora se virou. E se virou. E o Giga voltou. Não, vai pra cima. Encarou. Nó, batalha frenética ali. Espino versus Giga. Mas eu acho que o Giga não vai conseguir derrotar o espino, hein. Só pra falar. Ou será que vai? Conseguiu colar, ó. Não, tomou mordida. É, vai cair, galera. Vai cair. Já era. Ali, ó. Derrotado agora. O espinosauro vai levar melhor. Se bem que no começo ali o Giga tava indo bem. Tinha colado até no espino. Ó, caiu agora. E agora sim tá ficando de noite. Então vamos ficar aqui deitadão. E ali do outro lado tá a criatura que conseguiu passar. E eu não tinha visto o que que era. Ainda não sei. Parece um Uta. Ou talvez não. É só um dinossauro médio. Olha só. É um Uta Aptor mesmo. Já me levantei aqui. O que que foi, Uta? E aí? Ele tá fazendo movimento. Aqui não entendi direito. Ah, ele tá comendo a carcaça. Ah, vamos deixar então. Vamos deixar essa carcaça e vamos embora. Até porque a gente tá precisando urgentemente tomar água. Isso que é o principal. Então enquanto está ficando de noite aqui, a gente vai se locomovendo. Eu tô com dois de sangramento. Nossa, tudo bem. Ó o cara passando aqui do meu lado. Mandar amizade pra ele. Paz entre os clãs agora. Uta Aptor e T-Rex. Ali tá o Espino. Mandar amizade pra ele. Olha, ele se escondeu atrás da carcaça. Não sei porquê. Ficou com vergonha aí, Espino? Eu não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? E vamos indo. Daqui a pouco eu deito ali no meio da floresta, mas é só pra me afastar mesmo dos Uta Aptors que estão chegando. Tô escutando outros agora. Meia noite naquele dia. Depois de andar um pouquinho durante a noite e descansar, já estou chegando aqui no lago. Vocês podem ver até lá, ó. O Treco dos Humanos, que é onde fica o lago mais ou menos próximo, na verdade. Eu sei que eu tô com um desagramento, mas não importa. Aqui é tirando o Saro Rex, velho. Respect. A gente consegue sobreviver com as tagotas de desagramento. Opa, vamos deitar aqui. É, beleza. Descansar agora, né? Opa, é que deu uma dor na perninha aqui, eu tive que deitar um pouco, sabe? Eu tô escutando grunido aqui do meu lado. Caraca, velho. Ó. Tô escutando alguns grunidinhos por aqui. Aí, ó. Passou. É, viu, galera? Ah, não, agora a minha perna melhorou. Vamos andar mais um pouco. Incrível! Isso até parece magia! Mas beleza, a gente tá chegando agora próximo do laguinho. Muito bom. Vai dar pra saciar a nossa sede. E a gente vai ficando por aqui. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse divertido ali da emboscada dos ultraphtores. Mas a gente conseguiu subjugar todos. Eu tô escutando. Tô escutando mesmo um herbívoro. Parece que é um... Não sei. Parece um filhote de diablo. Eu acho. Eu não tenho certeza, na verdade. Ó, tá por aqui, ó. Será que é? Eu acho que eu tô confundindo, na verdade, o som. Ele tá aqui, ó. Tá bem na frente. Vamos ver. Antes da gente chegar aqui no laguinho pra tomar água. Eu até vou utilizar o faro. De noite vai ser bom. Vamos lá, farinho. Mostre pra gente qual criatura que está por aqui. Tá, tem as minhas pegadas aqui atrás. Ó, tem uns passos aqui na frente. Dá pra ver? Dá pra ver, ó. É pra cá. Estamos perto. Vamos correr. Aqui, ó. Diablo Ceratops mesmo. E aí, cara? Mandar amizade pra ele. Ele tava mandando uns grunhidos aqui. Eu acho que era pra outro diablo até. Bom, enfim. Agora sim. Espero que vocês tenham gostado. Achamos um diablo aqui no escuro. Utilizando o faro. Muito bom. E a gente vai chegando aqui. Valeu a todos. Até mais e tchau. Não se esqueça de ativar o sininho. Que é muito importante. Vocês sabem disso. Até mais. Fui. Não sei quantas vezes eu falei fui. Ou tchau. Ou valeu. Mais de 8 mil. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto